Oi, tudo bem? Eu não achei que eu fosse aparecer aqui hoje, mas eu lembro que eu falei para vocês que eu iria colocar alguns vídeos para vocês de sábado e domingo, mas o propósito do vídeo de hoje é esclarecer uma informação que meus alunos que fazem aula comigo ao vivo me perguntaram, alguns me perguntaram e pediram para eu dar uma pesquisada, porque eu pesquiso profundo nas informações da internet. E eu entrei no site da Anvisa agora para saber sobre alguma resposta que ela tem sobre este medicamento, hidroxicloroquina para o tratamento do Covid-19. Está perguntando assim, ouvi falar que o FDA, que é a Anvisa lá dos Estados Unidos, aprovou a cloroquina. Por que o Brasil ainda não? A resposta é a seguinte, é importante esclarecer que a FDA não aprovou esse medicamento para tratamento dessa doença. Não aprovou. Não está aprovado. Em seu último comunicado à imprensa, o FDA esclarece que tem trabalhado em estreita colaboração com outras agências governamentais e centros acadêmicos que estão investigando o uso dessa droga cloroquina. Já aprovada para o tratamento da malária, lúpus e atrite reumatoide. Para o uso da droga, pode ser usada no tratamento de pacientes com Covid-19. Leve a moderado para reduzir potencialmente a duração do sistema. Isso, dos sintomas. Bem como a disseminação viral. O que pode ajudar a impedir a propagação da doença. Aí eles colocam em letras em negrito. Estudos estão em andamento para determinar a eficácia do uso da cloroquina em tratamento do Covid-19. Porque, gente, eu não vou ler o texto todo, mas em resumo é, cada pessoa tem uma reação. Cada ser tem uma receptividade com esse medicamento. Foi testado em uma parcela pequena de pessoas com a junção deste medicamento hidroxicloroquina junto com um outro que é a azitromicina, se eu não me engano aqui, que está escrito por aqui, para poder fazer o processo todo. E isso tudo tem uma quantidade certa para cada dosagem, para cada pessoa, para cada faixa etária. E se a pessoa tomar este remédio sem a prescrição médica, aí vem uma outra pergunta aqui. Posso usar a cloroquina e hidroxicloroquina mesmo assim? Se você quiser, o problema é teu, mas você vai ter distúrbio do sangue do sistema linfático, distúrbio do sistema imune, distúrbio de metabolismo e nutrição, psiquiátrico do sistema nervoso, extra piramidais, deixa eu ver, nem sei o que é isso, relacionado à coordenação do controle, olha, tinha me esquecido, controle de movimento, com distonia, contração muscular involuntária, discinesia, movimento involuntário, anormal do corpo, tremor, distúrbios oculares, distúrbio da audição, distúrbio cardíaco, enfim. Gente, tem uma série de coisas que está sendo dito aqui, nesse site que eu vou deixar para vocês da Anvisa, para vocês lerem tudo, que é assim, vocês vão clicar no local que tem escrito normas técnicas, dentro do texto que está lá no site que eu vou deixar para vocês, bem específico, é uma resposta que foi publicada no dia 20 do 3 deste ano, às 18h10, e depois teve a última modificação no dia 20 do 3, ontem, às 9h da noite. A Anvisa falando algumas coisas aqui, como ficam os pacientes que já precisam do medicamento, o que que está acontecendo, tá? Leiam aqui embaixo, não saia usando o medicamento do seu pai ou da sua mãe, se ele tem, ou do seu avô, enfim, não faça isso. Eu estou vindo aqui dizer isso, olho no olho para vocês, de forma virtual, porque eu recebi informações de aluno meu, falando que o marido está cortando a metade e ela está tomando. Não é para fazer isso. Não é para fazer isso. Muito sério isso. Então, são muitos distúrbios que podem dar se você não tiver a dosagem certa, que para cada pessoa tem uma dosagem, tá? Cuidado com isso. Eu tenho muito carinho por pessoas, mesmo para as pessoas que eu não me conheço, às vezes eu... Antigamente, quando tinha orelhão, que eu ouvia alguém falar, ai, conseguiu o emprego, eu me dava uma felicidade de ver a alegria do outro. Eu adoro, me sinto bem vendo isso. Então, eu me sinto na obrigação de alertar vocês. Está em estudo. Não é para sair comprando. Vocês já viram isso no jornal, mas eu decidi falar aqui também. E outro fake news, quer dizer, isso não foi fake news, até isso é uma notícia que a gente está organizando ainda. Um fake news real é o da história da água quente, água quente com limão, para você tomar todo dia, de duas em duas horas. Gente, se vocês fizerem isso, vocês podem pegar uma úlcera no estômago, vai juntar o ácido do limão com o ácido do seu estômago. Nossa senhora, vai dar uma loucura, vai dar uma explosão em vocês aí. Faz isso. A recomendação é você se alimentar bem e fazer ginástica no Saúde ao Ar Livre. Claro, fazer ginástica em qualquer lugar que seja, em casa, em qualquer lugar da casa. Não é nem para sair fazendo cooper na rua, não é para sair sozinho, não é para sair. Porque já está comprovado que você traz esse vírus para dentro da tua casa pelo sapato. Olha que loucura. Não sei se vocês já estão sabendo disso. Provavelmente já, mas já está comprovado. Por isso que as pessoas estão limpando as ruas. Se o vírus não fosse tão contaminável assim, não tinha gente limpando as ruas, não. Graças a Deus existem essas pessoas para fazerem isso. A gente tem que agradecer muito a eles. As pessoas estão limpando, os médicos, os enfermeiros e tudo. Então não é para tomar água quente. Por que 26 a 28 graus, que é o que estão dizendo que mata o vírus? É mentira. Não mata nada disso. Não acontece isso. O que acontece é que você está só recebendo informação errada e prejudicando a sua saúde completamente. Acabando com a sua saúde completamente. Porque você já tem 36 graus e meio dentro do seu corpo. O que vai ajudar você a tomar uma água quente de 26, 27 graus? Não vai ajudar em nada? Em nada. Vai só prejudicar os pelinhos, os folículos que tem na tua garganta. Vai te deixar com dor de barriga, com cólica. Não faz isso. Por favor. Só seguir as recomendações. E olha, os medicamentos que tem que tomar são analgésicos e antitérmicos. Só isso. E algum antibiótico que o médico passa para vocês. Porque na norma técnica aqui, a forma de tratar o problema... Não, na norma técnica não. Desculpa. Na nota técnica não. Aqui nessas informações, vocês vão achar no site que eu estou dizendo. Quais medicamentos aprovados pela Anvisa para tratamento do Covid-19. Não tem o nome do medicamento. Não existe. Só está pedindo para tomar antitérmico, analgésico e antimicrobianos, antibióticos. Que é tratado como febre, tosse, dificuldade para respirar, dor de garganta, congestão nasal, cefaleia, que é dor de cabeça, mialgia, que é dor no corpo e mal-estar. São esses os sintomas. Tá? Então não é água morna que vai te curar. Não vai te curar o medicamento que o pessoal está dizendo aí, a cloroquina, tudo mais está sendo estudado. E não é água quente. É exercício físico, precaução e consciência. Porque a saúde e a paz é o que importa. Porque o resto vem atrás. Porque quando você está em paz, é assim. Tá bom? Um beijo para vocês. Mantenham o foco e leiam todos os dias as notícias desses dois sites que eu vou deixar aí para vocês. É saúde.gov.br E é portal.anvisa.gov.br Clica aí e se mantenha informado com as informações reais e não com correntes, desculpa dizer, idiotas que vocês, nós todos estamos recebendo aí, passando informação que não tem que passar. Nenhum tipo de informação de WhatsApp você tem que acreditar. Ligue no telefone que tem aí. Tem um WhatsApp que foi liberado, que é com o DDD61, para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Um beijo, namastê e muita consciência para você. Só voltei rapidinho para dizer para vocês que esses três links que estão aqui embaixo, o primeiro é do portal dizendo sobre a Anvisa, falando as informações dele. O segundo é perguntas e respostas sobre esse problema. E o terceiro é um documento que fala sobre uma nota técnica sobre este problema todo que a gente está passando, tá? Leia com atenção. Leia com atenção.